Autoridades, senhoras e senhores, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Nos termos do Regimento Interno do Poder Legislativo catarinense, estamos dando início ao lançamento da Frente Parlamentar de Ações de Prevenção e Recuperação Pós-Cheias do Vale do Itajaí. A presente Frente Parlamentar, com o objetivo de promover estudos quanto às medidas preparadoras e preventivas de enchente que assolou o Vale do Itajaí em 2023, conta com a Coordenadoria dos Trabalhos do Excelentíssimo Deputado Estadual, Oscar Gutz. E também assinaram requerimentos aos deputados estaduais Ana Campagnolo, Carlos Humberto, Emerson Stein, Ivan Nattes e Napoleão Bernardes. Nós convidamos diretamente para compor a mesa de autoridades o Excelentíssimo Senhor Coordenador da Frente Parlamentar de Ações de Prevenção e Recuperação Pós-Cheias no Vale do Itajaí da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado Oscar Gutz. Convidamos também o Excelentíssimo Senhor Membro da Frente Parlamentar de Ações de Prevenção e Recuperação Pós-Cheias no Vale do Itajaí da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado Emerson Stein. Convidamos o Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado da Proteção e Defesa Civil do Estado de Santa Catarina, Coronel Luiz Armando. E convidamos também para se juntar ao dispositivo de honra a Senhora Assessora Parlamentar da Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas, FCDL, Cristiane Vega de Oliveira, neste ato representando o Presidente, Onildo Dal Bosco Jr. O Ceremonial convida Vossas Excelências a se acomodarem. Neste momento, iniciemos as atividades da mesa, convidando o Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual Oscar Gutz, Coordenador da Frente Parlamentar, para a Presidência dos Trabalhos. Uma boa tarde. Então, boa tarde, deputado Emerson, nosso sempre secretário e sempre deputado, Coronel Armando, representando o CDL, me fugiu o nome agora, Cristiane, parabéns por estar aqui junto. Então, declaro aberto a instalação da Frente Parlamentar. Instalação da Frente Parlamentar de Ações de Prevenções e Recuperações Pós-Cheias. Então, hoje é um dia, acho que muito especial, deputado, a gente instalar essa frente, porque nós não podemos ficar em esquecimento de tudo o que aconteceu no Vale e no Alto Vale. Então, a gente sabe que o governador já destinou dinheiro, recupera Santa Catarina, 30 milhões, vai ter o negócio da Celeste, com doação de geladeira, a gente sabe que isso tudo está acontecendo. A gente fez uma emenda no orçamento do Estado, também para construção de baragens, canal extravasor, lá em Lontras, desastoramento de rio, e também o governo destinou linha de créditos para as empresas, comércio, agricultura, através do Badesc, BRDE, o Pronamp. Mas o que adianta se nós só ter o dinheiro agora? Nós temos que agora fazer acontecer, não é só na hora da enchente, agora nós temos que dar uma sequência, a enchente já foi, já aconteceu bastante coisa triste na nossa região do Alto Vale, então, por isso que foi criada a Frente Parlamentar, para justamente nós fazer um belo trabalho junto com o governo do Estado, o governo federal, com os deputados estaduais, federais, senadores, porque a gente sabe que é uma questão bastante ampla o projeto da JICA lá na nossa região do Alto Vale, e também no Vale, mas que não dá para fazer, de repente, tudo no primeiro momento, mas que se inicia, além do que já foi feito, que daqui a pouco o Coronel Armando vai explicar aqui, mas nós sabemos que nós temos um serviço árduo pela frente, e precisamos agir, junto com defesa civil, com todos os órgãos competentes, para nós minimizar o sofrimento daquelas pessoas lá no Alto Vale, no Vale. Então, nesse momento agora, eu passo a palavra para o deputado Emerson, para fazer as suas considerações também, Emerson, as suas falas, e depois nós continuamos aqui. Obrigado, deputado Oscar Gutz, vou cumprimentar aqui o Coronel Armando, representante também da FCDL, que está junto conosco aí, e parabenizar por esta ação, que é de suma importância, para Santa Catarina, como você falou, não podemos deixar no esquecimento, as ações têm que ser periódicas, a gente que foi prefeito, você foi prefeito de Pouso Redondo, eu fui prefeito de Porto Belo, as ações mitigatórias, as ações para prevenir, elas têm que ser ações contínuas, não somente posteriormente, o pós-enchente, e a gente está sempre remediando. Então, a gente gostaria sim de ouvir, depois do nosso secretário, referente principalmente ao projeto do governo do Estado, como está em andamento, esse lançamento do projeto que visa o desasferamento de rios, o apoio às contenções das cidades, apoio também aos moles dos rios, também de Santa Catarina, os moles, os maciços, a gente precisa, na verdade, que isso continue, que isso não pare. O governador salientou muito bem, o nosso governador Jorginho Mello, a quem estamos aqui na Assembleia diuturnamente trabalhando, defendendo o nosso governo, estando ao lado do governo do Estado, mas a gente precisa saber das ações diretamente do nosso secretário, que agora o governador já deu o início, ou no repasse dos 150 milhões de reais aos municípios. E aí o que a gente falou aqui também, em uma reunião ampliada do FCDL, do que vai ser feito a partir de agora, os municípios, como vão receber, a burocracia diminuiu, porque a gente sabe a burocracia que tem, os programas da defesa civil, não só estadual, mas sim federal. Quando eu fui prefeito de Porto Belo, nós tivemos uma enchente em 2018, nós tivemos prejuízo de um milhão de reais, o município recebeu 70 mil reais, pela burocracia, e foi, e voltou, e veio, e foi, e não foi resolvido. Então é isso que a gente precisa saber, por quê? Porque tem municípios como o Rio do Sul, que vai receber cinco milhões, como vai ser esse aporte? É imediato? Não é? Como vai ser feito? É só ir lá e cadastrar o que pode ser feito, e é depositado? O Estado vai depositar e depois vai cobrar a prestação de contas? De como vai ser feito isso? Porque nós temos relatos aqui de São João Batista, ano passado teve uma enchente, que até hoje não recebeu praticamente nada. As pontes são cinco pontes e até hoje nada. Não é culpa do nosso governador, e sim do governo anterior. Agora, o que a gente precisa é agilidade. E essa frente parlamentar é muito importante para isso, Oscar Gourdes. Também para trazer esse tema importante nesses momentos. Menos burocracia, mais agilidade. Agilidade que o nosso governador Jorginho Mello esteve sim nesse momento difícil de estar lá presente em todos os municípios. E viu a dor de cada cidadão e de cada prefeito também. Eu encontrei o Tomé, que estava aqui agora há pouco entrando na Assembleia, e você conversa com ele e ele se emociona do nada. Mas por quê? Porque a cidade foi atingida com sete enchentes só praticamente neste ano. Então, essas ações que a gente precisa. A gente quer que o nosso governador, que a gente esteja ao lado dele buscando essas soluções. Essa é a ideia. A gente sempre falou aqui, eu, você, o deputado Antídio, outros deputados, que a gente precisa ter plano de prevenção. O projeto JICA foi feito lá atrás. Não foi investido nada no governo anterior. E agora o Jorginho Mello já disse que vai investir, sim, em contenções, que vai realizar lá no Alto Vale, e as prevenções, desastroiamento de rios, mas obras que têm que sair do papel. Atualiza e inicia. Como você falou, não precisa ser tudo de uma vez só, mas que dê o passo inicial para que sejam realizadas essas obras importantes para Santa Catarina. Parabéns pela iniciativa. Estamos juntos. Obrigado, deputado. Quando você fala de Rua do Sul, falamos de toda a cidade do Alto Vale, e também do Vale. Tem cidades, por exemplo, que nem a Rua do Oeste, ficou 10 ou 12 dias com água. Então, porque a água não escoa, nós temos problema na região de Lontras, que realmente vai ter que olhar com carinho para conseguir fazer algo. E o governador Jorginho Mello já se prontificou, já falou que vai fazer, tenho certeza, mas lógico, que a gente sabe que também não vai ser feito tudo no primeiro momento. Queria aproveitar, não sei se a representante CDL quer dar uma palavra. Passar a palavra para você, então. Boa tarde a todos. A FCDL está aqui fazendo parte desse momento importante. A gente reconhece o esforço que o governo está fazendo, que o deputado Oscar, o deputado Emerson, entre outros deputados, estamos juntos para recuperar o comércio. Só que, bem como o deputado Emerson falou, a gente precisa de agilidade na liberação dos recursos. Dezembro é o mês que o comércio mais vende. E tem gente que não tem mais estoque, está com as lojas sem poder movimentar mesmo, e como é que vai se reerguer para poder vender nesse mês? Então, a gente precisa, realmente, o nome para nós hoje é agilidade nas ações e na liberação dos recursos. mas estamos aqui reconhecendo o esforço do governo, sim, do Poder Legislativo e colocando a federação à disposição. Sempre. Está bom? Obrigado, obrigado pelas belas palavras. E é motivador escutar sempre as falas do pessoal, CDL, eu chamo CDL, FCDL, que estão apoiando, porque vocês sabem a dificuldade, mais do que nós, até, do comércio que sofreu, indústria, enfim, todos, mas o comércio no centro foi prejudicado muito e, até porque não foi só uma enchente, teve, em dois meses, teve cidades que pegou quatro, cinco enchentes que a gente chega na cidade de Arrutsu, que hoje ainda tem muito entulho e muita lama que ainda não conseguiram limpar, até por causa do desânimo das pessoas, muitas já não quiseram nem abrir, isso em outra cidade também, não é só Arrutsu, como o Taió, enfim, então foi muito triste, então por isso que nós junto com a Defesa Civil, com o Governo de Estado, os deputados, o Governo Federal, também os deputados federais, os senadores, todas as entidades, nós temos que fazer uma força muito grande para nós realmente conseguir tirar do papel uma proposta que existe há muitos anos e ela não caminhou, mas agora também não adianta que nós achar culpado, já passou, agora nós temos que agir, então é por isso que essa frente parlamentar, e agora aproveito, então passo a palavra para o secretário Coronel Armando, o nosso sempre deputado federal. Com a palavra, secretário. senhor deputado Oscar Gotti, presidente da Frente Parlamentar de Ações, vou pegar o nome certo que está sendo criado agora, Frente Parlamentar de Ações de Prevenção e Recuperação Pós-Cheios do Vale do Itajaí, senhor deputado Emerson Stein, também membro, eu ouvi citarem mais dois deputados, deputado Napoleão Bernardes e o outro deputado, eu não gravei o nome, Ana Campagnolo, e com certeza muitos mais vão assinar e integrar essa frente depois. também queria saudar aqui a representação da FCDL, os assessores parlamentares que eu estou vendo aí sentados, alguns eu já tive contato direto, já estiveram conosco na secretaria, os membros da Assembleia e a minha equipe. A gente tem uma atuação destacada dentro desse evento, porque a Secretaria de Proteção e Defesa Civil é aquela que mais atua quando nós temos eventos climáticos. A gente, nós somos acionados, a partir dali nós mobilizamos o GRAC, Grupo de Respostas e Ações Conjuntas, e acionamos os bombeiros, a PM, a CASAM, a CELESC, interagimos com a Defesa Civil Municipal, interagimos com outros órgãos, interagimos e buscamos o governo federal, interagimos com todas as secretarias do governo do Estado e também com o Ministério da Defesa e a Força Armada para trazer o apoio das Forças Armadas quando o evento exige mais reforço. Então, em outubro e novembro, principalmente os dois últimos meses, nós vivemos um período de maiores chuvas registradas na história do Estado de Santa Catarina. Então, foi superior a 83, 84, 2008, anos marcantes onde nós tivemos desastres. Eu vou voltar 74, Tubarão, porque eu comandei o quartel do Tubarão. A maior enchente com mais perdas de vidas aqui foi a de Tubarão em 74, 199 perdas. Eu trabalhei lá como comandante por quatro anos, então, interagi com o enchente lá. Da mesma forma, eu trabalhei no norte do Estado, no nordeste, comandei município de Crateus, no Ceará, participei de Defesa Civil, distribuindo água na seca e outras experiências. Mas estar atuando definitivamente na Defesa Civil como secretário é uma experiência totalmente diferente, porque a gente sabe que aqui na secretaria existe uma expectativa muito grande das ações, mas a gente também conhece a realidade da secretaria. E a realidade tem algumas dificuldades na nossa estrutura, falta de pessoal, falta de recursos para atender na velocidade que a gente gostaria de fazer. O governador tem valorizado o trabalho da Defesa Civil e ele, ao assumir o governo, ele mudou o nome da Defesa Civil adequando a essa parte que a gente vai chamar de prevenção, secretaria da proteção e defesa civil. É o nome que é adotado em Brasília e normalmente a gente vê a defesa civil só como defesa, ou seja, ação que às vezes não se antecipa. A proteção, sim, ela busca mais a prevenção. E dentro desses aspectos que eu vou comentar, eu vou de maneira devagar, a gente necessita para ser mais eficiente de um orçamento maior. Isso depende do orçamento destinado pelo governo do Estado, mas também de aprovação aqui da Assembleia. Existe uma lei da resposta imediata, uma lei proposta aqui pelo deputado Napoleão Bernardes em que o Estado vai transferir mais rapidamente aos municípios recursos para aquela resposta no reestabelecimento. Isso aí conta com o nosso apoio, mas desde que haja recurso para que a gente possa repassar e naturalmente, como é um recurso público, vai haver necessidade de prestação de contas. Também, antes de falar das obras e tal, eu quero falar um pouquinho das estruturas de defesa civil. Eu era deputado federal, já sabia que eu seria nomeado secretário da proteção e defesa civil aqui em Santa Catarina. No dia 5 de dezembro foi o dia que a gente foi anunciado pelo governador, estava lá o Moisés, governador Moisés, o Jorginho, todos os parlamentares, e eu vi lá o prefeito Pedroca de São João Batista tendo uma manifestação de insatisfação porque não tinha recebido recursos para fazer frente a um desastre climático de proporção muito grande que aconteceu ali. E ali me impressionou, eu ainda não estava no cargo, eu fui depois, isso foi uma segunda-feira, na terça-feira eu fui visitar São João Batista, ver o impacto, rodei com a defesa civil do município, vendo locais onde o município foi afetado e também interagindo com a defesa civil do município. Uma coisa que precisa ser ajustada para a gente ser eficiente, a gente não basta falar de agilidade, a gente precisa falar de eficiência. Não adianta ser ágil se a gente não é eficiência. Se eu preencher um documento errado numa prefeitura, eu fui ágil, mas aquele que vai analisar não vai mandar o recurso. Então, às vezes, agilidade sem eficiência, sem eficácia, ela é ineficaz. Então, a gente precisa que os elementos que trabalham na defesa civil tenham formação que se preparem para essa ação. Nós, na defesa civil, temos uma área chamada defesa civil, cursos de gestão, curso de como solicitar recursos nos canais da defesa civil, mas muitas das pessoas dos municípios não fazem os cursos, não estão preparados, e na hora do desastre, eles começam a pedir. E essa é uma das razões do sistema ser um pouco mais lento. Há necessidade de ter plano de trabalho, com certeza há, porque ali é onde a gente acompanha uma obra, qualquer engenheiro que vai acompanhar uma obra e vai ver um plano de trabalho. Então, há necessidade do pessoal se qualificar. O meu último projeto de lei lá em Brasília, entrou no dia 22 de dezembro, foi determinando que os municípios façam um concurso público para que haja na defesa civil pessoas concursadas, que desenvolvam a sua carreira em atividade da defesa civil e que, às vezes, não sejam só indicações e aí há um prejuízo. Então, eu também defendo isso, essa agilidade, mas defendo também a eficiência de quem solicita. Além do reforço do orçamento que a gente precisa, nós temos que qualificar. Um outro dado que é importante a gente conhecer, 72% dos municípios do Brasil não investem R$ 1,00 em defesa civil. 72% não investem R$ 1,00. Isso é um dado que a gente tem em Brasília. Na hora que a gente prever um desastre, ele tem que ter um fundo para ter uma reação. Então, quando a gente não tem nenhum mecanismo para isso, aí a nossa dificuldade aumenta. Eu não estou dizendo que isso ocorra em Santa Catarina, eu falo de Brasil. O nosso Estado, ao contrário, é um Estado mais preparado. Nós temos 295 municípios. Quando o município nos solicita a construção do kit de transposição de obstáculos, que é o kit de concreto, um dos requisitos, e nós não temos como cobrar do município, em vista da defesa civil, a única forma que a gente tem é verificar quando vai entregar o kit de transposição, porque uma das perguntas é se ele tem plano de contingência atualizado. E ali, muito do desastre, não estou dizendo lá do Alto Vale e tal, mas muito do desastre ocorre porque o plano de contingência tem que ser lançado no plano de contingência o mapa de risco do município. E no mapa de risco, nós temos, e o Estado de Santa Catarina, em 2017, ele fez um convênio com a CPRM e levantou as áreas de risco dos 295 municípios do Estado. E essa entrega ao município foi para que ele controlasse quem iria ocupar as áreas de risco e as prefeituras não permitissem isso e fizessem um acompanhamento. Então, a gente precisa trabalhar juntos em todos os sentidos. E essa dificuldade de defesa civil não é órgão de fiscalização, é um órgão de orientação. E é dentro desse aspecto que eu vou prosseguir aqui com a minha argumentação. Mas a gente tem encontrado parcerias com muitos municípios, nós temos exemplos de municípios que investem em defesa civil, normalmente são os municípios que já passaram por desastres. Você chega no Alto Vale, com todo o desastre que teve, a defesa civil de Rio do Sul é muito organizada. A defesa civil de Blumenau, ela tem 47 servidores trabalhando ali. Nós temos 100 aqui no Estado, mais terceirizados. Então, vejam, quanto mais desastre tem, mais se investe. Isso, para nós, se torna uma oportunidade, porque agora nós tivemos um grande desastre no Estado e a oportunidade vai ser da gente melhorar a defesa civil no Estado. Então, feita essa introdução que eu quero falar, a gente tem, desde o início, trabalhado para fazer ajustes na Secretaria da Defesa Civil. O governador assumiu 1º de janeiro, eu também assumi 1º de janeiro, então a primeira coisa que a gente faz ao assumir uma função é fazer um diagnóstico do setor onde você está trabalhando. e ali nós levantamos uma série de, na análise, algumas posições que a gente tentou intervir. A Defesa Civil, ela era responsável por construir, por recuperar duas estradas, a S-68 em Guaramirim e a estrada ali, a SC que passa no Corvo Branco. Isso demanda que eu desvie pessoas da Defesa Civil. Há dois anos nós cuidamos da S-68 e eu não tenho gente para isso. Recuperação de estradas é Secretaria da Infraestrutura e não Defesa Civil. A aceleração das casas, a Defesa Civil entende que as casas são afetadas e a gente, como a prevenção, você chega e a Defesa Civil do município chega e diz essa casa está interditada, a pessoa tem que ir para um abrigo, fica na mão do prefeito criar o aluguel social, que é uma coisa que existe, são 600 reais por mês para até dois anos. Mas quando nós chegamos, nós tínhamos 11 cidades que não tinham recebido as casas e a casa também não pode ser atribuição da Defesa Civil fazer. A casa tem que ser da Secretaria da Habitação ou da Assistência Social. Então, nós precisamos tirar da Defesa Civil o que não é atividade da Defesa Civil, que exista outro órgão para fazer isso. Isso está sendo feito, o diagnóstico que nós apontamos. aí entramos em barragens que são o principal instrumento físico que a gente faz, é instrumento físico, está materializado, a construção de barragens. A Defesa Civil dispunha de seis engenheiros para controlar toda a situação e também para fazer, tocar as obras de barragens de construção do projeto JICA. E aí nós também pedimos ao governador do Estado que haja um concurso, que a gente receba engenheiros para poder fazer as obras e sugerimos também que as barragens passam a ser executadas pela infraestrutura, que tem também maior estrutura para isso. Essa definição ainda está sendo dada pelo governo, mas nós vamos falar então dessa situação. Então, quanto às ações pós-cheias, o Recupera Santa Catarina, ele vai distribuir recursos para 295 municípios dentro da graduação do nível do impacto recebido pelo município. Município de situações de calamidade, tanto pela recorrência do evento, o município de Rio do Sul receberá 5 milhões, ele teve sete enchentes ao longo e tem uma população de 7 milhões, de 70 mil pessoas. Isso levou à recorrência, o número de ação dos bombeiros a uma classificação que ele ficou sozinho para receber mais recursos. Outros municípios foram classificados com 2 milhões e meio, foram mais três municípios também face à população, recorrência, a ação dos bombeiros e entrega de ajuda humanitária, também computou. Quem mais recebeu também foi computado como os critérios. Feito isso, desceu-se para 1 milhão, 500 mil e 350 mil. Ao todo, a TEVE, que é a solução mais rápida, vai ser entregue aos municípios, está sendo feito um cronograma, e aí não é a Defesa Civil que está organizando, é a Secretaria da Fazenda, junto com a infraestrutura, nós só participamos dando as informações relativas aos municípios. Mas a liberação, ela está sendo feita em reunião Secretaria da Fazenda, Secretaria do Planejamento, Casa Civil, e a gente está subsidiando com dados. Mas esses assuntos já foram apresentados no Recuperação da Santa Catarina para chegar. Isso aí são ações que vão minimizar as perdas, e aí entra as obras e a situação um pouco do comércio, mas de maneira nenhuma vai suprir todos os dados. São uma ação separada do que eu tenho que falar para vocês, que são ações de prevenção e pós-cheias. A prevenção depois da enchente. Antes de eu falar das ações da JICA, eu vou falar também do que já existe. Então, o que nós já temos ali para a Defesa Civil atuar, para o Estado atuar? Nós temos lá radares, os quatro radares, Chapecó, Lontra, Jaranguá e Joinville. Temos que melhorar e ampliar a manutenção deles. Nós temos ali três barragens existentes que têm papel fundamental no Alto Vale. Barragem José Botê, que é a barragem norte, a barragem sul de Ituporanga e a barragem oeste que se situa em Itaió. Essas barragens, eu não estou querendo chamar o nome da cidade, e sim pela localização. Quando a gente fala barragem com o nome da cidade, dá a ideia que ela só atende aquele município e pertence ao município. Nós chamamos pela localização geográfica, pelo ponto cardeal. Norte José Botê, sul Ituporanga, Oeste Itaió. E aí você tira esse sentimento de pertencimento. Porque naquele momento aquela cidade se sente aquela que pode dizer como será operada a barragem. Mas quando nós operamos as barragens, nós trabalhamos com um manual de trabalho preparado por uma empresa chamada Fractal. Ela foi contratada para fazer o manual de operação das barragens. nós temos a nossa estrutura meteorologistas e hidrólogos contratados e a gente age sempre de acordo com o manual para operar essas barragens. Então um ponto é que a gente sempre procura atuar de forma técnica com relação à barragem. O outro ponto que eu quero ressaltar em relação às barragens é que quando alguém fala a barragem, ele se refere a como se a gente estivesse trabalhando com o carro zero quilômetro que retirou da concessionária. E a gente não trabalha com o carro zero quilômetro, nós trabalhamos com um carro de 30 anos que nem sempre a manutenção está em dia e a gente tem que ter ao operar cuidados com essa situação relativa. A operação, qual é a situação da comporta, há quanto tempo não se faz. Um exemplo, José Boatê que foi operada, ela está desde 2014, há quase 10 anos, sem que se faça uma manutenção no equipamento, na tubulação, no óleo, que a gente usa para abertura das comportas e não tem, também, ela não tem instrumentos de controle, a operação dela é com equipamento externo para se operar. então a gente agora fez uma parceria com a Selesc, nós estamos trabalhando para recuperar as barragens e torná-las um carro revisado. Quando isso estiver correndo, nós vamos operar com toda a segurança, todas as comportas e isso vai melhorar um pouco a nossa operação em situações de barragem. Sobre as barragens, eu vou dar uma situação para vocês agora, como a situação melhorou. nós todo dia recebemos, temos um documento chamado Operação das Barragens e duas vezes por dia nós temos informação da barragem. Então essa informação que eu vou ler é das sete horas da manhã de hoje. Então nós temos operador de barragem em oeste, na sul e na de norte. Hoje a barragem sul de Ituporanga, ela está com 13,82% cheia. Isso aí representa 13,82 milhões de metros cúbicos. A capacidade dessa barragem é 100 milhões. Durante as chuvas de outubro e novembro, ela verteu por vários dias e por duas vezes. Então, ela verteu, ela teve a capacidade atingida de mais de 100 milhões de metros cúbicos por duas vezes. A barragem sul de Ituporanga, então a barragem sul está com 13,82, 110 metros cúbicos, milhões de metros cúbicos. A oeste de Itaió verteu por duas vezes, tem sete comportas. Então ela tem 100 milhões de metros cúbicos. Agora, ela está com 0,30% da sua capacidade. isso é quase 300 mil metros cúbicos. Não chega a um milhão de metros cúbicos. Então, para nós, é uma parte suficiente para a gente poder fazer qualquer manutenção. Lembrando que ela verteu por duas vezes no mês de outubro e novembro. A barragem norte de José Boatê, que tem capacidade de 357 milhões de metros cúbicos, ela nunca havia vertido. e ela verteu a primeira vez. Então nós tivemos no mesmo momento três barragens vertentes. Por que uma barragem veio verter? Por excesso de chuvas. Por excesso de chuvas. Então isso caracteriza o excesso de chuva que nós tivemos. E a barragem, ela capta recursos, mas as enchentes, muitas das enchentes foram de água que não ficou dentro da barragem. Nada diz que a gente vai acertar a água dentro daquela bacia. a chuva foi feita além da barragem. Então o município de Itaió, que teve a maior cheia da sua história, o município de Rio do Sul, que teve a segunda maior cheia da história, não foi só a capacidade de captação, foi a quantidade de chuva além das barragens. E aí mostra a necessidade da gente construir mais barragens, que é um dos objetivos do projeto da JICA. Então falando das barragens, hoje nós vamos ter condições de fazer os reparos na barragem do Zé Boatê, na barragem de Ituporanga e em Itaió para tentar zerar essa situação. Só que isso será feito mediante dispensa licitação, mas há necessidade da gente seguir uma legislação. Eu não posso fazer essa recuperação apertando a luz. tem todo um protocolo, quem trabalha com a administração pública, o senhor foi prefeito, sabe que a gente vai reagir dentro da velocidade, mas tendo que respeitar a legislação para atender. Isso é uma das nossas prioridades de resposta ao que já existe. Então o que vai ser feito é a manutenção das barragens. Nós fizemos uma parceria com a Celesc durante isso, porque a Celesc ela opera 14 barragens, ela tem além de uma equipe técnica, tem material e a gente dentro do evento descobrimos que poderíamos contar com o apoio da Celesc e ela passou a nos apoiar na operação externa da barragem Norte, José Bater e na operação junto à barragem de Ituporanga e barragem de Itaió. Essas barragens além do problema de manutenção tem um problema de conclusão. A barragem de José Bater não tem canal extravasor, uma obra prevista para iniciar em 22 de novembro de 2022. Ela não foi iniciada pelo problema que nós temos por ter uma barragem em território federal, território indígena, a tribo Choclen-Laclanor, esqueci o nome aí, Choclen-Laclanor, que é muito difícil operar a barragem ali, tivemos um plano de contingência operando ali, então não foi feita a manutenção daquela barragem há muito tempo, nós conseguimos agora, e também a conclusão do canal extravasor, uma obra que era para ter iniciado em 22 de novembro, 14 de novembro de 22 e concluída 14 de fevereiro de 2024, nem iniciou. Então temos ali que resolver problemas, o governo do estado está resolvendo, atendendo decisão judicial de 2003, hoje tem gente da Defesa Civil apresentando os projetos que devem ser feitos para a gente poder recuperar a barragem de José Boatê numa parte dos equipamentos e construir o canal extravasor. Isso ainda leva um tempo, mas a gente está dentro do rol das ações que serão feitas. Da mesma forma, em Ituporanga, nós temos ali o problema nas comportas, já tínhamos contratado uma empresa que foi colocar um stop log para recuperar a comporta C4, ela está contratada devido às chuvas, não começou a recuperação, irá ser recuperada agora, quando o nível da água baixar mais, ali está com 16%, nós vamos conseguir iniciar o trabalho de recuperação das barragens, ainda também seguindo as limitações de licitações, mesmo emergencial. Itaiota também nas sete comportas, tem um problema dela, que vai ser recuperada, é mais simples. Então, quanto às barragens existentes, essa é a situação e é uma das ações que o governo vai fazer. Eu vou buscar agora falar do projeto JICA e também de outras ações de todo o Estado. Lembrando que nas ações de outubro e novembro, nós tivemos as chuvas que deram enchentes em 27 bacias hidrográficas de Santa Catarina. foi ao mesmo tempo. Então, não foi como em vezes anteriores, só choveu no Alto Vale e no Vale Itajaí. A nossa chuva foi no Estado inteiro. Então, tanto o Alto Vale foi muito afetado, como o Oeste foi muito afetado. O município de Praia Grande novamente foi afetado. Então, a gente tem que olhar como o Defesa viu, para o Estado inteiro. É natural isso, 295, mas também a nossa prioridade é onde está mais grave, que é a área do deputado Oscar Gutz, que está criando essa frente parlamentar. Sobre as ações que estão previstas no projeto JICA. O projeto JICA é de 2008, ele iniciou-se em 2008, depois das chuvas de 2008, o desabamento do Morro do Baú, e ali toda a região afetada, e foi feita uma visita ao Japão para iniciar um projeto de estudo da Macrobacia do Rio Itajair para ter ações. Então, aquele projeto, ele terminou como um projeto denominado JICA, Japan Agency International Corporation, a gente chama de JICA, mas é um projeto com o governo do Japão, e eles fizeram análise de todo o Alto Vale e fizeram uma proposta de obras que iriam mitigar a situação de cheias na região. Então, essa proposta, eu vou falar rapidamente por cima aqui, para não me alongar muito, eu não sei quanto tempo eu tenho, mas se eu puder falar, eu vou falando para que todo mundo tenha um entendimento daquilo que a gente está fazendo. O projeto JICA, ele tem previsto a construção de três barragens, não são barragens do tamanho do Zé Boatê, mas são barragens que vão captar água, todas elas visando a captação de água. Uma barragem barragem em Petrolândia, ontem o prefeito esteve conosco lá e a gente conversou essa barragem, e a barragem de Mirindoce e barragem Braço do Trombudo, são três barragens. Essa obra, nós temos um termo de compromisso assinado com o governo federal, que vai passar recursos para o governo do estado e hoje deveria custar 180 milhões de reais, só que a barragem de Braço do Trombudo não foi feita licenciamento ambiental. Durante uma audiência pública realizada lá em 2017 ou 2018, a população votou contra construir a barragem e ficou somente feito um projeto executivo parcial sem licenciamento. Com isso, a gente não consegue iniciar a barragem em Braço do Trombudo. mas a situação evoluiu positivamente em Petrolândia e em Mirindouce. Essas barragens foi feito o projeto executivo, foi feito o licenciamento ambiental a LAI e nós teremos condições, isso o governador já informou, no ano que vem fazendo os ajustes necessários de atualização do orçamento do projeto executivo e atualização do projeto executivo nós estamos falando de um projeto de 2017. Então, mesmo licenciamento ambiental tem que ser atualizado, há necessidade de uma atualização do projeto, foi visto que tem um tipo de mata em Mirindouce ali que tem que ser mudado de lugar por características, então toda a parte ambiental tem que ser vista, mas nós teremos condições de iniciar ao longo do ano que vem a construção, a dar sequência a barragem de Mirindouce e Petrolândia, nós vamos separar braço do trombudo desse termo de compromisso para que inicie duas que é possível iniciar e é uma obra que já vem ajudar. Então, essas são as primeiras obras que terá condições, isso está tendo reunião com a Secretaria do Planejamento, Secretaria de Infraestrutura, Casa Civil, o governador está acompanhando de forma que a gente comece a dar algumas respostas. Só que esses projetos, e aí eu faço um parênteses, eles têm que ser projeto de Estado e não projeto de governo. Sai governador, ela continua, nós não podemos ser estanques e não ter mais recursos e parar esses projetos. Então, nesses últimos quatro anos, sem dizer quem era governador, mas o projeto ficou mais parado e a gente não deu sequência. Então, agora nós estamos dando, o governador vai tornar o projeto projeto de Estado e vai dar sequência deixando isso, e aí eu acho importante a frente cobrar que isso não fique na gaveta, como ficou em algum período, isso aí, que seja um projeto de Estado, ou seja, independente de quem é o governo, ele seja executado. Então, a gente vai conseguir andar com a barragem de Petrolândia de Mirim Doce. Teríamos, nesse projeto, mais quatro mini barragens, chama-se de mini barragens porque a capacidade delas, é menor, duas na terra do nosso deputado Oscar Gutz, duas em Pouso Redondo, que tem que atualizar o projeto, não foi concluído aquele projeto, houve um problema lá, antes do senhor ser o prefeito, mas há um problema, tem que atualizar, há previsão de construção, mas nós temos que fazer aquele projeto concluir, houve um problema lá que até entrou, pessoas onde ia ser feito o projeto não permitiram acesso a seu terreno e o projeto ficou um pouco parado, foi judicializado. A gente vai retomar, então, agora as ações para poder iniciar mais tarde as barragens, duas em Pouso Redondo e duas em Agrolândia, cidade que hoje estão em calamidade pública, porque talvez a barragem minimizasse o impacto se a gente tivesse mais barragens, tem uma região de arroz, mas hoje a gente não tem, o projeto originário tem, vamos estudar como pode ser andado, mas não dá para a gente assumir o compromisso que vamos andar Pouso Redondo e Agrolândia por esses aspectos, licenciamento ambiental nem tem, fazer atualização de projeto, conseguir desapropriação, qualquer reunião que a gente faça em audiência pública, a gente vai encontrar ali um movimento dos sem barragens, do contra barragens e audiência, é uma oportunidade da população se manifestar e já tem movimentos que não querem mais barragens, isso é muita dificuldade. A barragem de Braço Trombudo, apesar da gente já ter conversado com o prefeito Colorido, ele precisa conscientizar para a gente apresentar ali qual é o projeto para decidir o andamento e fazer o licenciamento. Então essa é a situação das barragens do Alto Vale. Nós temos ainda a barragem de Botuverá, aqui no Baixo Vale. Botuverá estava com a Kazan, a Kazan ela não tem mais interesse em fazer a barragem, ela está devolvendo a Defesa Civil e nós devemos repassar a construção para si. Mas essa barragem de Botuverá ela é possível ser construída. Então ela tem projeto, tem licenciamento e deverá ser mais uma obra que vai minimizar não mais no Alto Vale, mas no Baixo Vale é uma ação que vai ser executada. Além de captar água, nós vamos ter como também atender no verão os municípios de Baldeário, Camboriú, Itajaí e Camboriú que tem falta de água naquela região. Embora alguns não sejam Kazan, ali tem condições de atender a falta de água do verão. Então quanto obras de barragem que nós poderemos iniciar, nós podemos falar de Mirindouce e Petrolândia, que a gente vai buscar também recursos, já tem lá em Brasília o governo federal do PAC-2. Botuverá, a gente está buscando recursos também, o governo do estado está vendo no orçamento, está vendo no orçamento do governo federal, as emendas parlamentares também vão ajudar nessa parte, e as outras ações que são importantes, elas são os melhoramentos dos rios. O melhoramento, ele implica principalmente no desastornamento dos rios. Desastornamento, nós temos uma ação de desastornamento no município de Timbó, uma ação de desastornamento no município de Itaió, uma ação de desastornamento em Rio do Sul e mais um trecho de 21 quilômetros, entre Rio do Sul e Lontras para desastornar aquele trecho que chega ali no canal do Pilão. Aquele trecho é um funil e ali há uma retenção de água que faz a vazão do rio Itajaí, Mirim, ali naquele trecho ser muito lenta. Então, basta falar que eu estou aqui falando da barragem Oeste está com 0,30. Então, a vazão já foi embora que já quase zerou a barragem Oeste. A barragem Norte José Boatê está com 0,42, quase seca. A barragem Sul de Ituporanga ainda está com 17%. Ou seja, naturalmente, a gente vê que não chove mais na nossa região há alguns dias, a gente vê que a vazão do rio a partir dali é muito lenta. Então, a solução é uma intervenção para fazer desastoramento nessas regiões e também abertura lá no saldo do pilão. Sempre com uma preocupação. O rio, ele vai, você abre em cima, corre mais embaixo e aí, a partir daí, a gente só transfere a enchente mais para baixo. Então, normalmente, quando se faz uma obra de engenharia, você começa da foz para cima para que a água que vier, ela já vai canalizar direto e vai direto para o mar. Então, essa é uma das situações que a gente vai precisar resolver, é qual é o volume de águas e como a gente vai poder fazer tecnicamente as ações ali já iniciando as obras de desastoramento lá em Timbó, em Itaió, em Rio do Sul e também aquela outra parte. A parte lá de Lontras da Rio do Sul. Outras obras previstas de desastoramento são no Médio Vale. O Médio Vale, ele tem ali uma obra de um quilômetro de enroncamento em Indaial, enroncamento é retirar pedras do rio para fazer a vazão ali, é uma obra de um quilômetro em Indaial, pouco acima de Blumenau. Em Blumenau, nós temos ali previsto o projeto de Jaica a coção de sete diques em Blumenau, diques que eles têm um impacto pontual num determinado bairro, ele não tem o impacto numa barragem, mas ele limita a água nos bairros de Blumenau. Temos sete diques ali previstos, já fizemos contato com a Prefeitura de Blumenau para eles indicarem o que era a prioridade para eles, alguns o próprio município já resolveu e temos também um dique em Gaspar. Gaspar tem um dique que também faz parte do Médio Vale. Além dos diques ali, de Blumenau e Gaspar e de Indaial, tem prevista a construção de um túnel de um quilômetro que quando a água do Rio Itajaí ela entra em Blumenau ele atingindo um determinado nível, a água vai ser canalizada para esse túnel que funcionará como um canal extravasor. Então isso ali, só que essa obra tem um custo de 800 milhões de reais. São obras ainda previstas na JICA, mas ao governo do Estado há necessidade de buscar recursos para isso. Discute-se, tem que ver a eficiência, mas há necessidade. Então são obras no Médio Vale, depois eu volto mais especificamente para o Alto Vale, e no Baixo Vale nós temos ali duas grandes obras, além do Botuverá que não está computado ali, existe a construção do canal extravasor no município de Navegantes que vai conduzir parte da água para lá, tirando de dentro do Itajaí e Navegantes essa água. O município de Navegantes hoje não deseja essa obra, disse que aquela pesquisa foi feita em 2015, hoje naquele local existe um bairro, uma fábrica, e se for construído um canal ali vai ter que deslocar pessoas, então isso também terá que ser discutido, existe licenciamento em andamento para isso. Fora essa parte, tem lá a parte do Rio Itajaí, que é a canalização do Rio Itajaí, mais uma obra que ali prevê também o alargamento do Rio Itajaí na sua foz, o afundamento do Rio de 8 metros do calado para 14 metros e ali entrariam navios de maior proporção. Então essas obras têm que ser integradas, essas obras têm que ser integradas desde o baixo, do médio e do alto vale. Mas voltando agora ao alto vale que é essa frente parlamentar. O que a gente vai tentar fazer, e eu digo tentar porque vamos nos reunir com, já estamos reunidos, já tem um grupo de trabalho estudando todo o projeto da Jaica, o que dá para iniciar, e eu estou repassando aqui, o que nós temos condições de iniciar já, que são, já eu digo, o ano que vem, a construção das barradas Mirim Doce e Petrolândia e Botuverá e fazer os estudos de obras de melhoramento no município de Itaió, que é desastresamento, Timbó, Rio do Sul e entre Rio do Sul e Lontras. Isso aí vai exigir um reforço também no projeto, licenciamento ambiental, a gente quando fala licenciamento ambiental, assim que eu cheguei eu tentei fazer um licenciamento para o Rio e Itajaí inteiro e o IMA não trabalha assim, ele faz licenciamento por obra, é por obra, são três licenças, então nós vamos ter que buscar, priorizar a obra, a partir da priorização, colocar ali uma ação junto ao IMA e a presidente do IMA, a Sheila, está parceira nossa, para colocar uma força tarefa para analisar as obras que serão executadas, mas tem uma participação no licenciamento ambiental que a gente não tem como acelerar nisso. e obras dentro das cidades também vão ter de desapro... já é uma outra situação que a gente vai ter, quando passa dentro de um município para você alargar o rio, para você fazer o afundamento, você vai ter também mais um empecilho que é desapropriar terrenos e nem sempre isso se torna fácil, mesmo que se declare de utilidade pública há uma judicialização em alguns momentos, isso nós temos lá na barragem de Petrolândia, uma pessoa que não quer que entre na casa dele para fazer medição no terreno dele. E está com arma, a gente só entra armado para responder. Então, assim, muitas vezes parece que é simples executar. Gostaríamos, gostaríamos sim que fosse muito simples porque a gente ia apresentar resultado mais fácil, mas nós não podemos fugir da legislação que existe conosco. Então, o que a gente pode, buscando agilidade, foi criado um grupo de trabalho lá entre Secretaria de Planejamento, Defesa Civil, Infraestrutura, Fazenda, Casa Civil, e eu acho que a gente tem que interagir com o Parlamento aqui, a gente poder apresentar aqui no Parlamento o que existe condições de executar para que a gente possa dar início e o que não puder iniciar no projeto de Estado, a gente dá sequência para dentro de um cronograma poder dar início a essas obras que são necessárias. Então, deputado Oscar Routes, eu posso responder a diversas perguntas, na minha cabeça eu tenho aqui muito do assunto que a gente já estudou, que está interagindo e talvez muitas pessoas não tenham o entendimento que a gente tem dificuldades para vencer uma inércia de anos que está parado lá e que não se avançava isso e a gente não tinha estrutura para isso. Mas era essa a minha participação, deputado, eu não quero me alongar, embora eu fui longo, porque eu quis falar das chuvas, o que aconteceu, falar do que nós já temos, que são as barragens, nós temos que recuperar, de todo o projeto JICA e também falar especificamente do Alto Vale, que a gente sabe a dificuldade que é conviver com essa frequência para os moradores que estão lá vivendo, sofrendo, para o comércio que está sendo impactado, a gente, não olhem para nós como se nós fôssemos alheios, como é ter. A Defesa Civil sofre da mesma forma que vocês, nós não somos ET que olhamos de fora do planeta a situação de Rio do Sul, nós queremos ser parceiros e estar ajudando na solução. Agora, eu não posso querer vencer a força de grade e me lançar aí num despenhadeiro, porque eu sei que eu não vou voar, eu preciso de asas e preparar as asas para poder voar e a gente quer voar junto com vocês no intuito de dar solução aos problemas que existem na Alto Vale. Então, deputado, agradeço a oportunidade de falar. Aqueles que me ouvem presencialmente aqui, a representante do FCDL, tenho grandes amigos, Zeca, lá é de Joinville, é meu amigo, e nós estamos à disposição para responder perguntas, receber visitas ali na Defesa Civil. Hoje eu marquei com duas pessoas de Rio do Sul que a gente sofreu muita crítica na operação das barragens. Mas eu queria lembrar sempre a vocês, a nossa operação, ela é técnica, ela segue um manual de operação, nós temos instrução, instrumentos de medição e pessoas técnicas preparadas para fazer essa operação. Mas a gente, como hoje, dentro da enchente, todo mundo entende de barragem, menos quem trabalha com isso. Quem trabalha que tem manual, tem equipamento, equipamento, pessoas preparadas, qualquer ação nossa, ela é criticada. E eu quero aqui defender, encerrando, a minha equipe, que é tecnicamente qualificada, a nossa estrutura, o deputado conhece, trabalha, e nós sempre visamos trabalhar em prol de todo o conjunto, não do município A ou B, e sim de todo o Alto Vale. E eu quero fazer essa parte porque houve crítica. A mim, como secretário, não tenho problema de receber críticas. Isso faz parte da atividade pública. A gente se empenhou, sabe disso, temos consciência, mas aos meus servidores, que não podem se defender, eu quero defender aqui a capacidade técnica dos membros da Defesa Civil. Muito obrigado, deputado Oscar Gomes. Obrigado, secretário. Acho que foi muito boa a sua explanação. a gente fica triste, quando escuta que já desde 2008 o projeto JICA está pronto e basicamente nada foi feito. E é por isso mesmo a criação da Frente Parlamentar, para agora realmente sair do papel. Não tudo vai sair, a gente sabe disso, mas as prioridades, secretário, as prioridades para nós ajudar esse nosso povo do Alto Vale e também do Vale. O bem o coronel citou que fazendo uma coisa pode prejudicar a outra, mas por isso tem estudo, tem técnicos, não vejo nenhuma dificuldade. Nós temos dificuldade lá no Alto Vale, que é Lontras, Rio do Sul, que algo tem que ser feito o mais rápido possível. Mas, claro, que isso tudo tem um processo, tem licença, tem um monte de coisa, mas nós não vamos desistir. agora é para nós começar a agir e fazer alguma coisa para esse nosso povo que tanto perdeu e tanto sofreu nessas enchentes dos últimos dois meses, que não foi uma, nem duas, foi até cinco, seis, sete, depende do município, e agora a última que deu mesmo foi, então pegou meio e parei todo o nosso Alto Vale, quase todos os municípios foram afetados. Então é muito triste as pessoas perderem os seus bens, o seu produto, na agricultura que sofreu muito também, porque a nossa região é muito roiseira e nós temos que trabalhar para conseguir defender. Então quero agradecer o trabalho da Defesa Civil que vem fazendo nessa época tão difícil que fez na nossa região. Eu sei que soframos crítica como você sofreu, nós também sofremos como deputado, mas a gente sabe que a chuva foi além do que era o previsto, foi fora do normal, na verdade, tanta chuva que deu em várias regiões do Estado, mas nas enchentes, principalmente nosso Alto Vale, teve muito enxurado no Oeste, que prejudicou bastante também várias regiões de Santa Catarina. Então também quero aproveitar e agradecer a presença da Cristina por estar aí representando a federação, parabéns, e queremos trabalhar em conjunto, Cristina, não é o Oscar, deputado, não, com todas as entidades, defesa civil, governo do Estado, deputados federais, senadores, governo federal, porque a gente sabe que é muito dinheiro, e se não tiver dinheiro, não se faz nada. Eu vi muitas falas que tinha dinheiro em conta, inclusive, não é feito, mas não tem nada, nós não achamos nada de dinheiro, então nós sabemos que nós temos que ir atrás e fazer acontecer, que de algum lugar tem que sair o dinheiro para nós começar a fazer. O mais, como é que eu vou dizer, o mais, o principal, que seja as medidas mais rápidas possíveis nas coisas que são mais fáceis agora para fazer no primeiro momento e que começam a ajudar a nossa região lá e também o Vale. Então, Thais está lá da Frente Parlamentar, agradeço ao secretário, agradeço a todos que estão aqui, o pessoal da Defesa Civil, que, além da Defesa Civil, no decorrer das enchentes, polícia militar, bombeiro, governo do Estado, todo mundo fez a sua parte e fez muito bem feita, além de umas críticas que sofremos, mas nós sabemos que isso aí faz parte, quando as coisas são além do que a gente espera, a gente também leva uma espalada, porque, se eu perdesse as minhas coisas duas, três vezes, eu com certeza também ia ficar irritado, então a gente não pode nem discutir com a população, que também tem a razão deles, na hora da tristeza das tragédias. Então, agradecer a todos que estão instalados e estão à Frente Parlamentar e agradecer por participar conosco aqui e fazer essa explanação. Secretário, fico muito feliz e o pessoal da Defesa Civil a todos. Pode, pode ficar à vontade. de outras ações que vão ser feitas pelo governador. Dentro das ações da JAICA, além disso, vai ser feita uma campanha de limpeza dos rios, desastornamento, contando com ações das prefeituras, a limpeza de lixo. A gente, quando olha lá em Rio do Sul e nas cidades, o que sai do rio, você vê muito material que foi descartado dentro do rio. Então, parte dessas campanhas, nós temos um programa de defesa civil na escola, que é um programa que chega em todos os municípios, que orienta as pessoas em como proceder. E a nossa ação de defesa civil está ligada ao meio ambiente e a gente sabe que o meio ambiente e o clima tem nos afetado muito. O INDA Defesa Civil, ele traz ali uma das frases que nós trazemos, quando o clima nos afeta. E o clima nos afeta muito em Santa Catarina. Nós somos o Estado que mais é afetado por eventos climáticos. Nós somos o segundo lugar do mundo com mais tornado. Nós tivemos nove esse ano. O único Estado que teve furacão, esse ano, nós tivemos um tsunami meteorológico, intensas chuvas de granizo. A resposta foi dada pela ajuda humanitária da Defesa Civil, que o deputado sabe, granizo a gente dava. Nós somos o único Estado que entrega telhos. Entregamos mais de 20 milhões de reais em ajuda humanitária. Isso foi a ação do governo do Estado. Gostaríamos de entregar mais coisas, mas a nossa... Isso aí é desastre. Nós temos que nos ater na prevenção e é isso que a gente tem que procurar. Não deixar isso deixar de acontecer. Então, era isso. Mas outras ações vão ser tomadas e eu vi grupos se movimentando. É importante isso. Mas que a gente trabalhe com tranquilidade e consciência. Eu queria destacar aqui a tranquilidade da prefeita de Trombudo Central, a Giovana, que passou por um desastre imenso e ela, quando você liga para ela, a voz dela te tranquiliza. Ela te tranquiliza e é uma forma que eu queria elogiar publicamente, a forma como a gente atende ela. No maior desastre do mundo, ela fala com tranquilidade. É importante a gente ter tranquilidade nesses momentos de grande dificuldade, principalmente para nós que estamos em função pública, porque a gente contagia quando a gente age com forma intranquila. Mas a crítica, ela sempre tem que vir. A gente vai, tem a obrigação de ouvir na área pública. Obrigado. Agradecer também ao nosso governador, além de todas as secretarias, eu sou testemunha do que o coronel Armando falou, eu fui em dois municípios que eu vi agilidade, entrega de telhas, um momento de granizo, muito difícil. Então, o governo do estado se comprometeu e agiu rápido em todos os setores. Então, tenho aqui o agradecimento também para ele, para vocês terem uma ideia, na nossa região do Alto Vale, nós temos várias SC que a chuva pega água e fica alguns municípios isolados que não tem nem como sair de casa com o sistema IDR. Então, são coisas que na época foram feitas as rodovias, depois foram erguidas as baragens em alguns pontos e agora a água vai na pista que vai dois metros, dois metros e pouco em cima das rodovias na SC e não passa. Então, agora já tem essa liberação também do governador do estado, 350 rutsu a Itupuranga para reerguer as estradas e levar elas. Também no município de Itaió, que é uma região que fica três municípios quando enche a barragem e fica sem passagem. Então, agradecer por isso também. Tem várias ações que o governo está fazendo e eu sempre sou a favor. Quando as coisas acontecem, não vamos criar uma frente parlamentar para passar a mão nas costas de ninguém, é fazer acontecer, dentro do possível, dentro da legalidade, com calma, com tranquilidade. Então, deixo aqui meu agradecimento mais uma vez a todos, até as comunicações, a imprensa que fez um belo trabalho também junto e alertando as pessoas. Quando o coronel Armando fala da prefeita de Trambuco Central, a gente foi lá, o governador foi lá que acho que nunca teve um governo que teve tanto presente em umas ações difíceis como tinha, ele chegou a vir dois domingos a fio na nossa região, um acho que era um sábado, outro era um domingo, porque realmente era muito triste que lá, como é que vou dizer, chamou muita atenção da forma que aconteceu as coisas, então ele sensibilizou e foi lá na crise local. E o atendimento também que teve com aeronaves para levar as pessoas para os hospitais que não tinha como passar. E hoje também ele esteve aqui, queremos aproveitar e agradecer o DENIT, por atender nós hoje e também tivemos boas notícias que vem uma demanda que a gente vem cobrando, inclusive na BR-470, que é no trecho de agronômica, que também não tem passagem, quando tem muita cheia. Então, tivemos notícia hoje que vai ser alterado também aquela rodovia para elevar ela e o DENIT se comprometeu que vai estar tudo certo, provavelmente ano que vem também começa essa obra. Então, a gente fica agradecido pelos atendimentos e também pelo apoio de vocês. Um grande abraço a todos.